Alô, represa! O povo gosta de comprar barato na Betel É amanhã, mega promoção Queimam de móveis pra você É pra você, é pra você Chegue cedo, amanhã na Casa Betel em Santana O maior queima de móveis da história Toda loja na promoção B de barato, B de Betel B de barato, B de Betel Alô, represa! Vambora, vambora!